E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, deixando gostei no vídeo e ativando o sininho das notificações. Com aumento de casos de coronavírus, clubes recuam e Campeonato Cearense será paralisado. Após o agravamento de casos da Covid-19 no Ceará, são 9 casos até agora e a tendência aí é aumentando cada vez mais casos. Então vamos nos cuidar aí pessoal. E também, medidas de emergência tomadas pelo governo do estado nesta segunda-feira, dia 16, os clubes cearenses optaram por paralisar o campeonato por tempo indeterminado. Ainda nesta terça-feira, dia 17 de março, a Federação Cearense fará um comunicado e o fato ainda será publicado. Então, Campeonato Cearense de 2020 aí é paralisado por causa do coronavírus. Agora, o Ceará fica sem competições para jogar, exatamente. Porque Copa do Brasil já paralisada, Nordestão também já foi suspenso e agora o Cearense, campeonato estadual, também será suspenso. Ontem, segunda-feira, dia 17, o Ministério Público Federal recomendou suspensão de futebol em todo o estado. O Sindicato dos Atletas Profissionais do estado do Ceará também se manifestou contrário ao prosseguimento do certame. No entanto, em reunião na sede da Federação Cearense de Futebol, os clubes se manifestaram em favor do prosseguimento da competição do estadual até o fim da segunda fase de portões fechados. Mas, pesou aí a decisão do governo estadual, né, aí, de estado de emergência, suspensão de aulas e outras coisas, e também, aí, da recomendação do Ministério Público. Então, os clubes voltaram atrás, repensaram e decidiram que o estadual será suspenso.